Além dos meus sonhos, a realidade está sendo muito maior do que o sonho. Porque o sonho, olhando para as nossas forças, não ia atingir metade disso, não atingia. O desejo de arrumar, sabe? Era grande. Mas a realidade está sendo muito além do meu sonho. Eu sonho mesmo vocês muito, muito, muito. Mais um sonho realizado e você de casa, não desista nunca dos seus sonhos. Amor de mãe, imenso, suficiente para dar voltas ao redor do universo. Intenso. Amor de mãe, primeiro presente que ganhamos antes mesmo de sermos concebidos. Que amor é esse? Capaz de abençoar o mundo com um simples sorriso. Hoje, Dona Regina, você representa todas elas. Mãe protetora, mãe que cuida, mãe lutadora, mãe que sufoca, mãe natureza, Mãe santa de todas as mães, mamãe que foi para o céu. Hoje, é só mais um dia especial, dentre todos os seus dias. Que Deus abençoe toda a sua dedicação, todo o seu amor. E que você nunca deixe de sonhar. Feliz Dia das Mães. Essa é a minha galera. Oi, que medo. Oi, 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 oi. Né, seu fluxo? Vai bem? Com vocês, oi, 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 oi. Eu mereço isso. Dizem que Curitiba não tem praia, mas proi, oi, 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 oi. Eu sou fanático, pô, oi, oi, oi. É sacanagem, né? Está bonito, está bonito E é na dança do esquisito Que papai é esse? Está bonito, tá bonito E é na dança do esquisito Abra o caminho em Curitiba Céus, por Choro Aqui é... Aqui é Reginaldo Engatain Que mora na... Isso me dá tic-tic nervoso Eu, 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 eu mando um Tic-tic nervoso Tic-tic nervoso Eu não vou mentir, eu sou um bocogado Nossa! Lady Gaga Gaga, olha lá Mande a barrel mask Vem na minha It's my life There's been a heartache and pain I need no Era Lady Gaga, agora é my ride Agora tu vai tomar um sorvete Sou eu que vou preparar Gostou? Lady, Lady, Lady que eu tô passando então Lady, Lady Eu já sou uma biba de tarde Hoje a nossa aventura vai ser aonde? Olha o lugar que a gente tá, David, que lindo Olha isso aqui, gente Estamos em cu, estamos em cu, estamos em cu em Curitiba E hoje a nossa aventura vai ser aqui, na belíssima capital do Paraná Quero ser normal em Curitiba Oi, senhor, tudo bem, querido? Qual é o seu nome? Adão Adão? Eu sou Eva Eva e Adão Eva e Adão Eva e Adão Oi, Adão Olha a serpente Olha, tem dentes de ouro Dentes de ouro, tipo? Sorri assim Dois dentes de ouro Dá pra casar já, não dá não? Olha Dá pra casar já, não dá não? Já dá pra casar O bom jeito aqui é Musso É vaiadão É viadão É viadão É viadão Meu espelho e minha música é David Brasil E a serpente Ah, eu sou a serpente? É sim Não, David, não tem que por isso não, David Como é que se liga aqui, musso? Ai! Ah, é? Não, vejo, né? Ela fala Aí, né? Não, tem graça Não! Sexta-feira 13, música Brincadeirinha Domingo Legal apresenta O clipe dela Da maravilhosa Toda boa A nossa Beyoncé Que papo é esse, Maíra? Olha aqui o tamanhozinho do cachorrinho Agora é só o cachorrinho pequenininho Ah, você começa aqui Aí tudo bem Hum, coisa linda Me lambe, me lambe Então, só que O cachorro que você vai atestar É o irmãozinho desse Ah, é o irmãozinho? Agora é pequenininho, novinho É, pequenininho, novinho Você pode ficar tranquilo Porque isso aí é só pra sua proteção Caso esse cachorrinho lindo Resolva te morder Mas é um cachorrinho tão pequenininho Eu vou Você vai ficar aqui Aí tu vai lá E tu solta Só que o cachorro O cachorrinho pequenininho Eu vou ali Deixar o cachorrinho E já vou Então já Olha, eu vou abrir o olho Eu vou abrir o olho Pegue-se Vou abrir o olho Pode abrir o olho Sai correndo, David Sai correndo Corre, David Corre, David Na ira, minha Corre, David Corre, corre Corre, corre Corre, corre Solta o cachorro Eu não sei que você Corre É, tava lá Na ira Na ira, pra lá Solta o cachorro Sai cachorro Sai cachorro Sai cachorro Ai, Maíra 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 Para, rapi Para, rapi Para Não 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 Ai, vai Aqui O que você acha Senhor Ai, ai, ai Ai, ai É, boa Ai, ai Ai, ai Vila de People Olha aqui os três, deixa eu ver I.S.A. 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 É o Vila de People de Cú, de Cú, de Curitiba Muzo O que é rápido, isso é Imagina, desde não faz Descer rio de corredeira com bote inflado Cacete, colete, um calçado, remo na mão e desceu o rio Tô entendendo Desceu o rio de corredeira, vamos? Não vou não, mas morreu é com ela Olha aquele casalzinho ali, oi Ai que graça Tudo bem? Eu cá Maíra Se um desses senhores forem, eu crio coragem Ah, Zene, David, uns senhores desses jamais vão em rafos Tem que parar, descer, proxo O seu nome é? O que é mais? É, estrela Ele passa a mão no meu lado, meu bumbum, gente Senhora, topa? Descer na água? Eu não topo Ela não topa, ei, se ela não topa eu não vou Se ela não topa, é o que? O seu topa Eu topo O seu não pode topar, o seu topa Eu nunca desci, mas eu vou descer, que eu sei que não tem perigo E vai descer justamente hoje, seu Miguel? Hoje que eu sei que não tem perigo Então vambora Eu peço por vocês que vão bem Muito obrigado Agora vamos Vem uma foto bem de família Tá Pô, mas o senhor tinha que ter falado não, seu Miguel Agora o senhor me põe só que numa roubada, seu Miguel Ele vai, ele é corajoso Eu tô arrasado, seu Miguel O senhor tem que parar de ser frouxo Eu frouxo, seu Miguel? Ah, seu Miguel O senhor tá me colocando em cada situação, seu Miguel Olha, seu Miguel Então vamos, seu Miguel Tá bom Tá bom Vamos, seu Miguel